Fala Vascaíno, tudo beleza? Estamos trazendo mais uma notícia quentinha sobre o gigante da colina, e a novidade sobre o mercado da bola. O Vasco hoje encara o Criciúma, em busca de se aproximar do sonhado acesso à Série A em 2023. Mas já pensando na próxima temporada, o clube também se mexe nos bastidores para uma possível reformulação de seu elenco. E segundo o site, Lance, algumas saídas já previstas devem ser sacramentadas ao final da Série B. Quem deve deixar o Vasco? São três os casos mais certos, Fábio Gomes, Luiz Henrique e Quintero. Ambos, estão no Vasco por empréstimo, e encerram seu vínculo neste final de temporada. Apenas o caso de Quintero é mais específico, pois o zagueiro também não terá mais contrato com o Fortaleza em 2023, o que facilitaria um novo acordo com o gigante da colina. No entanto, por ocupar uma vaga de estrangeiro, Quintero não deve ficar no clube. Outras possíveis saídas. Com a mesma situação de fim de empréstimo, estão outros três jogadores, Danilo Boza, Bruno Tubarão e Raniel. Diferente dos casos acima, os três têm tido mais chances, e ainda serão reavaliados ao final da Série B. Além deles, mais nove atletas que pertencem ao Vasco, encerram seus vínculos ao final de 2022. Tiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Nenê, Raus, Sarrafiori e Alex Teixeira. Antes de oficializar qualquer saída, o Vasco ainda precisa garantir seu acesso para a primeira divisão, e para isto, tem mais três desafios. Começando pelo Criciúma hoje, em São Januário, em partida prevista para as quatro e meia da tarde. A partida será transmitida ao vivo pelo Premier. Já deixe a sua opinião nos comentários. Voltamos depois com mais notícias exclusivas sobre o maior clube do Brasil, o nosso Vascão.